Para evitar um colapso nos gastos do governo no ano que vem, o Palácio do Planalto articula no Congresso a votação da Lei das Diretrizes Orçamentárias para dezembro. Esse atraso preocupa, mas o governo diz ter uma estratégia para resolver o problema. O presidente e os ministros começaram o dia numa reunião do Conselho de Governo. Logo depois, todos foram até a frente do Palácio do Planalto para o evento em comemoração ao Dia da Bandeira. O ministro da Economia estava presente e comentou o impasse caso a Lei de Diretrizes Orçamentárias não seja aprovada até dezembro. O governo federal sofreria um apagão, ficaria impedido de fazer gastos no ano que vem, inclusive o pagamento de aposentadorias e benefícios. Paulo Guedes respondeu como se administra um país sem orçamento. Um atraso tão grande na LDO é inédito, mas não tem tirado o sono da articulação política do governo. Durante uma reunião hoje aqui, no terceiro andar do Palácio do Planalto, os líderes demonstraram otimismo na aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias ainda este ano, o que evitaria a paralisação do governo. Existem estratégias definidas, como, por exemplo, votar a LDO diretamente no plenário da Câmara. Os líderes evitam dar mais detalhes, porque essa definição passa por um acordo sobre o comando da Comissão Mista de Orçamento, que é disputada por integrantes do Centrão e aliados do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Novas conversas ocorrerão após o segundo turno das eleições. Outro tema que tem sido debatido dentro do governo é o combate ao desmatamento na Amazônia. Com a ajuda da Polícia Federal, o governo brasileiro já tem em mãos relatórios que indicam para onde vai grande parte da madeira ilegal retirada da floresta. Fontes da Polícia Federal explicaram como é a identificação, por meio de uma espécie de DNA da madeira e por vigilância de satélite. Segundo os investigadores, as empresas aqui no Brasil simulam a retirada de madeira de áreas de manejo sustentável, falsificam documentos e, com isso, dão um ar de legalidade ao processo. As empresas estrangeiras, principalmente da Europa, compram essa madeira por preços muito abaixo do que é praticado quando todas as normas legais são cumpridas.